Gon em sua forma adulta foi sem dúvidas o maior pico de poder que vimos em ação em Hunter x Hunter. Pitou reconheceu esta forma como uma verdadeira ameaça ao próprio rei Meruen, mas o que exatamente é essa forma adulta? Ela vai voltar a aparecer na série? Pode se tornar um poder que Gon controle? Assim como o Biscoe que utiliza uma forma inversa para rejuvenescer? O que Gon precisa para alcançar a forma suprema novamente? E a resposta disso está justamente em que ele perdeu o seu NEM. Quer saber mais sobre a volta de Gon adulto? Eu sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é o Vantur Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje um vídeo de Hunter x Hunter, vamos adentrar na forma adulta de Gon. Será que ele pode controlar esse poder futuramente? Assim como o Biscoe e mesmo o Netero utilizam o NEM para rejuvenescer? Será que Gon pode usar isso para alcançar a sua forma suprema com uma espécie de controle maior do que aconteceu no Arco das Formigas Quimera? Será? Bom, tem umas dicas bem legais deixadas na série que sim, pode acontecer. Então assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever. Inscritão que é Mangalático já dispara o like. Agora com vocês, tudo sobre o retorno de Gon adulto. A forma adulta de Gon é a personificação de potência, mas afinal o que é essa forma adulta? Gon, que havia perdido o Kaito, foi levado a um estado de extrema tristeza, raiva e até alguma ilusão. Então essas emoções se acumularam como um estresse maciço e um sentimento de impotência. Pitou, que não apenas matou Kaito, mas também começou a curar o seu próprio braço bem na frente do angustiado Gon, que erroneamente pensou que Pitou estava prestes a curar Kaito, foi surpreendido quando ela disse que na verdade eles tinham que matar Gon. Esse foi o ponto de ruptura. Agora Gon entendia completamente que não tinha o poder de vencer Pitou. Na verdade, muitas pessoas talvez não entendam realmente o quão grandioso, o quão absurdamente forte Nefer Pitou realmente era. Não é exagero dizer que dentro da série de Hunter x Hunter Pitou, talvez seja a terceira ou a quarta personagem mais poderosa de todos. Com isso, além da turbulência emocional, Gon decidiu fazer um voto, uma restrição. E o que é a restrição? Usuários de Enem podem fazer um voto com condições definidas para amplificar o seu poder. Quanto maior a condição ou mais próximo da morte deixar o usuário, mais forte o impulso. O voto de Gon era que ele ganharia todo o poder que pudesse obter. A força bruta e as quantidades massivas de Enem que ele teria em décadas de treinamento. Todas obtidas com um único desejo. Mas, em troca, Gon perderia a sua aura ou pelo menos a utilização dela junto do seu futuro e mesmo sua vida. Por conta da sua transformação em Gon adulto, Gon ficou completamente imóvel após a luta e logo depois estava à beira da morte. Vimos que o seu corpo encolheu, atrofiou e murchou. O próprio Gon disse que usaria tudo. Então, sim, Gon estava realmente planejando se matar para conseguir derrotar Pitou. O poder de Gon foi diretamente comparado ao do Rei Meruem. Pitou determinou que Gon era uma ameaça genuína para ele naquele ponto. E Gon facilmente rasgou o Nefer Pitou sem qualquer esforço. Gon acaba sendo até declarado diretamente como sendo pelo menos o personagem mais poderoso de Hunter x Hunter em um databook. Só perdendo, obviamente, para o Meruem pós-bomba. Porque o poder daquele ser não pode ser quantificado. Então, ao sacrificar todo o seu potencial com uma restrição, Gon alcançou o poder que teria no caso de ter treinado por anos, senão décadas. Felizmente, acabou sendo salvo porque Luiz, foi uma Aruka, voltou bem, mas sem poder utilizar o Nen. E a questão que fica é, veremos Gon utilizar o Nen novamente, mas ainda Gon adulto vai aparecer novamente na série de Hunter x Hunter? Existem dicas potenciais que sim, o Gon adulto é principalmente a interpretação sobre o que exatamente ele é. O futuro de Gon treinando ao seu máximo. Mas está claro que ele é algum tipo também de manifestação de todo o potencial da sua aura. E sabemos que a aura pode ser utilizada para retardar os efeitos do envelhecimento. Como foi mostrado por Netero e mesmo por Biskui, faz total sentido que Gon possa usar isso de uma forma inversa com seu aprimoramento. Alcançar a plenitude do seu auge, porém no controle da habilidade. Obviamente com custos, mas não tão devastadores como quando utilizado contra Pitou. A razão pela qual o Hisoka viu algo em Gon foi esse potencial de ser um gênio no uso de Nen. E agora tivemos uma virada e tanto no seu personagem. A história de Gon é sobre paciência e perseverança. Então, na minha opinião, a forma adulta do Gon simboliza não só o seu auge de força, mas o desejo desesperado de crescer mais rápido possível que muitas crianças realmente tem. Quantos de vocês não tiveram o pensamento quando adolescentes de chegar logo aos seus 18 anos achando que o mundo seria visto de uma outra forma? Gon fez o mesmo aqui, só que ao invés de tirar uma habilitação para dirigir ou tomar bebidas, ele ansiava ser poderoso o suficiente para vencer Pitou. Mas ele simplesmente não podia esperar até que tivesse amadurecido o suficiente para alcançar seus objetivos. Não com apostas tão altas e emoções correndo soltas. Então, ele fez o que toda criança sonha em fazer e correu em direção à maturidade, com um custo, obviamente, muito alto, perdendo sua inocência no processo. Eu acho que isso é muito bem simbolizado pelo fato que o seu Nen desapareceu completamente depois que ele já foi curado. Já que o seu poder de escolha, o Jan Junkin, parecia simbolizar especificamente a espécie de inocência infantil que ele tem. É óbvio que uma criança de 12 anos como o Gol vai nomear uma habilidade Nen com base em um jogo da sua infância tão querido, porque ele é jovem e inocente. Então, a esse respeito, eu acho que o Gon adulto é literalmente apenas a manifestação de todo o seu potencial, mas narrativamente ele é muito mais. Ele é um símbolo de maturidade forçada e a perda de inocência de Gon. O Arco Quimera não causou uma mudança completa de personagem e Gon, mas deu a ele um novo começo para essa mudança e podemos ver vislumbres dessa nova mudança em Gon a partir da sua reação durante o seu encontro com aquele que acabou sendo a fagulha disso tudo. Kaito, que após o seu renascimento, finalmente acaba dando a Gon o que ele achava que mais precisava. Kaito o elogia por ser capaz de derrotar um inimigo mais forte que ele mesmo não conseguiu superar. Kaito está orgulhosa dele. No entanto, Gon não demonstra nenhum traço de excitação ao ouvir essas palavras. Ele retorna para a Ilha Baleia, mas as coisas não são mais as mesmas. Assim como o próprio Gon, ele perdeu a projeção da figura paterna que sempre via em Kaito e perdeu também o desejo de conhecer Jim Freaks. Finalmente cortando todos os laços com o seu passado e a sua busca autodestrutiva por seu próprio valor em fontes erradas. Agora ele tem a chance de entender o que ele realmente quer fazer. Ele deve descobrir por conta própria como ele pode aprender com todos os seus erros e crescer com eles. Então nesse ponto, Gon precisa corrigir tudo isso antes que ele encontre um novo objetivo, um novo chamado para a aventura. Para encontrar algo mais importante do que a coisa que ele estava caçando uma vez. Gon foi finalmente forçado a desacelerar e pensar pela primeira vez. Sem ninguém para impressionar, a impossividade não existe. É aqui que ele pode encontrar sua verdadeira identidade. A jornada de Gon agora consiste em uma página em branco esperando para ser escrita com esse seu novo eu. Aqui adentramos em um fato curioso que poucos podem ter notado, mas após Gon adulto, esta seria a terceira vez que Gon perdeu, entre aspas, o uso de Nen. E tem ocorrido esse padrão recorrente sempre que isso acontece e pode ser o que traga a sua forma adulta novamente, quem sabe sob o seu controle. A primeira vez que Gon perdeu o seu Nen foi durante o Arco da Torre Celestial, onde ele quebrou a sua primeira promessa com o Mestre Wing. E como punição, prometeu que não usaria o Nen novamente para provar o seu erro. A segunda vez que isto veio a acontecer foi muito mais tarde na sua jornada, especificamente no Arco Quimera. Ele perdeu a luta contra Knuckle e Gon mais uma vez acabou impedido de utilizar o seu Nen. E todos vocês conhecem a terceira vez que é depois da sua luta contra Pitou, que foi basicamente todo o clímax do seu personagem. Agora, por que reconhecer esse padrão de perda de Nen é importante? Porque toda essa provação de Gon perdendo a sua aura uma vez e outra ao longo da série remete a um dos aspectos-chave do seu personagem criado por Togashi. Cada vez que ele perdia o seu Nen era por causa da sua busca autodestrutiva de força para provar o seu valor devido aos seus graves problemas de autoestima causados aí pelo abandono, devido à natureza complexa do seu relacionamento com o Jim Freaks. Isso até mesmo vale um vídeo inteiro para se discutir. Mas voltando ao tópico, o que esse padrão de perda de Nen significa para Gon? Que ele vai ficar sem Nen para sempre? E a minha resposta para isso é absolutamente não. O próprio fato de que esse padrão existe na série, acaba comprovando isso. Nos diz que ele não apenas vai recuperar o seu Nen, mas será muito mais forte do que antes. Porque depois de todas as vezes que Gon veio a perder e ser impossibilitado de utilizar nem no passado, ele o recuperou e ficou mais poderoso do que antes. Aos meus olhos, esse sempre foi o ponto principal do arco de personagem do Gon ao longo da série. Desconstrução, mas o que vem logo depois disso é obviamente uma reconstrução. Sendo reconstruída e sendo melhor do que ele era antes. Gon estava sempre descendo em uma espiral descendente desde o início. E agora quer atingir o seu ponto mais baixo no arco das formigas quimera, pode se levantar. O bom de se chegar ao fundo do poço é que o único lugar que se pode olhar e se pode ir é para cima. E é a hora de voltar. Eu não sei como ele pode recuperar o seu Nen, mas tenho certeza de que ele se tornará uma pessoa muito melhor e muito mais poderosa. O que mal posso esperar para ver acontecer. Curiosamente, lá no Japão, Gon é muito referido como um verdadeiro monstro. E o monstro é um termo muito comum utilizado por lá, não só em animes, mas para os MVPs de jogos como basquete ou beisebol. Já em animes, traz a ideia de personagens, especialmente os gentis e inocentes, se tornando verdadeiros monstros quando perdem o controle. Porque Gon é um monstro pela sua forma adulta? Bem, sim e não. Sim, pelo motivo de ser uma força destrutiva como nenhuma outra vista antes. E não porque a monstruosidade de Gon vem da sua evolução. Gon é um monstro porque ele, e até mesmo o Kirua, já tem um potencial enorme e quase que limitado. Mas Gon opera especialmente em um sistema moralmente cinza. Colocando a si mesmo e aos outros, embora não necessariamente de forma intencional, sempre em perigo para conseguir alcançar os seus objetivos. Raciocinar com ele não funciona. Pelo menos, não funcionava até esse ponto. Então combine tudo isso com poderes absurdos e você vai ter um indivíduo potencialmente muito perigoso. Então Gon perder o seu Nen agora é mais uma vez um castigo, uma forma de evolução. Ele sabe que fez tudo errado, mas não tem mais as amarras que o impulsionaram a cometer atos completamente destrutivos, como todas as outras vezes. Segundo a análise de Rissoka sobre os tipos de Nen, os aprimoradores são determinados e simples e a maioria nunca mente. Não esconde nada e é muito direto em todas as suas ações ou em seus pensamentos. Suas palavras e ações são frequentemente dominadas por todos os seus sentimentos e eles geralmente são muito egoístas e focados em seus objetivos. Isto se reflete em seus Nen, pois os aprimoradores geralmente dependem de técnicas Hatsus simples e descomplicadas. E agora Gon retirou uma parte muito importante dessa análise que o descreve completamente inteiro. O egoísmo. E com isso, quando o seu Nen voltar, ele vai estar um passo do poder total que alcançou na sua forma adulta. Gon vai voltar mais forte e equilibrado emocionalmente do que nunca. Amadurecido por todas as escolhas erradas feitas. Isto não quer dizer, obviamente, que ele não perca a cabeça novamente. Afinal, lembre-se que há três coisas que todo sábio deve temer. O mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. E é isso, meus amigos. Eu adoro a profundidade criada nos personagens de Hunter x Hunter, especialmente Gon e Kirua. Tem toda essa jogada de amadurecimento sobre a impulsividade da infância, a inocência. É muito legal adentrar nesses pontos. Eu realmente acredito que Gon vai voltar a utilizar o seu Nen. A forma adulta pode ser alcançada novamente? Bem, eu adoraria ver em ação. Mas, precisa voltar primeiro a ser. Só voltar, Togashi. Lança um capítulo novo aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um like. Até a próxima. Olha eu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.